Fala galera, estamos de volta nesse jogozinho, nesse mapa aqui do Minecraft Que tem uma barreira que não me deixa eu sair Só, eu só posso sair se eu evoluir de level Na verdade eu não posso sair Ela vai crescer aqui, eu não posso ir pra cá É impossível de eu vir pra cá Eu preciso ir pra lá, que lá tem uma caverna E ó, não consigo, porque Não consigo, porque tem uma barreira me impedindo Aqui eu posso, porque eu tô dentro da barreira Nada que estiver fora da barreira consegue entrar E nada que estiver dentro da barreira consegue sair É totalmente impossível Nem se eu for até a Bedrock fazer um túnel pra sair da barreira não tem como Vou andar por aqui e cheguei no final da barreira Tô precisando que esses animais se reproduzam, velho Pra eu ter mais XP Tem mais animais aqui, eu vou coletar madeira pessoal Saiam vaquinhas Pode sair Vou precisar de mais madeira Aqui tem madeira, eu vou pegar aqui Essa madeira aqui, eu espero que os aldeias não se importem Coleta Uma coisa muito boa Muito boa mesmo que tem nessas casas É bloco de osso Isso é muito bom Vou coletar aqui blocos de osso Eu vou conseguir meter uma farinha de osso Vamos lá, coleta muitos blocos de osso Só tem um porquinho Então eu vou eliminar O lado bom de ficar nessa barreira É que nenhum monstro que tá fora da barreira consegue me atacar Nenhum creeper, nenhum esqueleto, nenhum zumbi, nada Consegue me atacar Que estiver fora da barreira Mano, eu preciso de mais blocos de osso Lá em cima deve ter mais E é isso que eu vou fazer Eu vou subir lá em cima Sobe Coloca a pedra Isso aí Aqui tem muito bloco de osso Eu vou vir pra cá E não dá pra eu ir mais Tem um baú aqui, eu nem vi Tem pão, machado de ferro Escudo Opa, coisa boa Eu vou coletar esses ossos Esses blocos de osso Vamos lá Tô destruindo a casa Velho, tô destruindo a casa De quem mora aqui, mano Tô nem aí Coletar mais blocos de osso Isso aí Coleta mais São muitos blocos de osso Velho, muito mesmo Muito Vai, continua coletando Isso aí Agora coleta E agora eu vou Eu vou coletar mais blocos de osso Eu acho que eu vou ter aqui Mais de 5 packs De farinha de osso É muita farinha de osso Tá, de noite Não vou dormir ainda Eu quero que mostre o massa Aqui na minha Dentro da barreira Porque eu elimino o monstro E consigo mais XP Isso é uma ótima ideia Vamos lá Coleta mais blocos de osso Eu tenho um Quase um pack De blocos de osso Mas já tá bom O que eu tenho aqui Vou guardar algumas coisas No baú Tem esse baú aqui Vou guardar aqui Guardar coisa inútil Guardar isso Isso daqui também Guardar isso Isso, isso É Isso daqui Isso daqui não Muda também não É, guarda couro Guarda esse pepita de ouro Olha só algumas carnes, velho Minha fornalha não tá aqui Tô nem aí Vou pegar emprestado Vou pegar emprestado pra sempre Vou pegar essa fornalha aqui E emprestado Pra sempre Não roubei não Peguei emprestado pra sempre, tá Peguei aqui Tem essa luz Cara, eu vou pegar essa luz E emprestado também Como eu fiz com a fornalha E como eu fiz com os blocos Da casa Que eu roubei Quer dizer que eu peguei emprestado Preciso de ter um pouco Preciso de ter um pouquinho De iluminação aqui, velho Pronto Vamos cozinhar algumas coisas Eu tenho muda Eu não quero muda Tua muda vai ser combustível Aí tá assando Colocar toda uma picareta de madeira Agora eu vou colocar Laje Isso aí assou Agora, velho Eu vou Eu vou equipar esse escudo E vou transformar esses blocos de osso Em farinha de osso Muita farinha de osso Olha só Quantos packs De blocos De farinha de osso Eu tenho, mano Velho Eu tenho um, dois, três Quatro, cinco Seis packs Quase eu ia conseguir oito packs É muita farinha de osso Isso significa muita plantação Muita comida, né Eee Não vai não Sai Estragar a minha plantação Aqui, não Não era pra ter colocado aqui Os animais vão subir Pra minha plantação Vai estragar Coloca isso aqui Aqui Pera aí Coloca Aqui Isso aí Vou entrar na minha plantação Ah, tem coisa ruim aqui Vai colocar trigo Semente Galera Eu vou ficar aqui plantando E tirando com as farinhas de osso Ficar toda na creche Na plantação E colhendo E colocando Até quando as minhas farinhas de osso Acabar Aí depois eu volto Eu continuo aqui O vídeo Galera Eu tô plantando E replantando aqui Minha plantação E eu ainda Eu já gastei muito PEC Só tenho Um PEC só E eu quero muito Falar com o vendedor ambulante Mas pra isso Eu preciso de muita XP, né Porque eu tenho que aumentar Minha barreira E só posso aumentar Com XP O único jeito Eu consigo XP É matando Ou reproduzindo os animais Preciso de mais animais Então eu vou ter que reproduzir eles Claro E também preciso de mais comidas Preciso de mais comidas Preciso de galinha Ah, só por causa da semente Se tivesse outra galinha Eu te dava uma semente Mas eu acho que tem outra galinha sim Tem duas vacas aqui Essa vaca tá dentro da Dentro da barreira Que bom Deixa minha plantação aqui E vou dar comida aos animais Ok, galera Gosto de semente Eu tenho farno de feno Vou transformar esse farno de feno Em trigo Isso aí Venham vacas As vacas e as ovelhas Ficam loucas já Venham Pode vir ovelhas Podem vir Muito trigo aqui Podem vir É muita Mano, é muito animal As galinhas só olham Pera Desculpa, maquinha Toma trigo Você Trigo Você Trigo Você Trigo Você também Vocês dois Trigo Isso aí Feche de portão Vocês dois Também trigo Agora vou dar Semente Para as galinhas Nível 10 Vai aumentar Mais a barreira Eu vou atrair Esses animais Para fora do cercado Meu Porque senão vai ficar Porque senão vai ficar Muito ruim aqui Venham Para cá Animais Não dá para acessar O barril Ah, fala sério Dá sim Aqui não tem nada E o daqui Que está cheio de placa Os animais Não deixam Venham galinhas Venham galinhas Vem galinhada Deixa a primeira vaca Saí Não é bom Segurar esse trigo Oxe A galinha Morreu como Velho A galinha Morreu como Mano Ok Vamos dar Semente Aqui Os animais Ô fila da mãe Morreu Tá doido A máquina Minha tá Cando sem nada Pelo menos Eu consegui Mais XP Venham galinhas Galinhas Vem Apocalipse De galinhas Mano Tem galinha Morta Por que Velho Vem galinhas Eu vou reproduzir Vocês Eu não tinha Poucas galinhas Assim não Toma semente Você vai ficar grande Vou crescer Você vai Toma Toma semente Isso aí Agora pronto Mais XP Mais um Filhote Agora as vacas E as ovelhas Vem ovelhas Vem vacas Toma trigo 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 Ah deixa Eu vou Eu vou começar A eliminar Alguns Deixa eu ver Quanto tem Aqui Tem muitos Ok Lá na frente Tem uma casa Lá na frente Tem uma fogueira Um vendedor Ambulantes Aqui Pessoal Esse vídeo Vai ficar por aqui Esse episódio Da nossa série Aqui dessa barreira É que uma barreira Que não quebra E eu preciso E eu preciso De mais itens Claro De mais coisas Tem até um caldeiro Que eu vou pegar Preciso de mais coisas Muito mais coisas Não posso ficar só com isso aqui Que eu tenho não Preciso de mais XP também Galera Então eu vejo vocês No próximo vídeo Da nossa série Então valeu Fui Tchau pessoal E também Eu não pretendo Dar nome pra série Tchau